O Tesouro Direto é um programa de venda de títulos públicos a pessoas físicas pela internet. É o governo pegando o dinheiro emprestado do cidadão para financiar a dívida pública e fazer investimentos nas áreas de educação e saúde. O repórter Paulo La Salva está neste momento com um analista do Tesouro Nacional e vai tirar algumas dúvidas, como quem pode participar, as garantias e qual o rendimento para quem recorre a esse tipo de investimento. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. E nada melhor do que um especialista para falar sobre o assunto. Ao meu lado está Davi Ataíde, analista do Tesouro Direto. Boa noite, Davi. Como que as pessoas podem comprar esses títulos? Boa noite a todos. O primeiro passo é acessar o site do Tesouro Direto. Lá ela vai encontrar uma lista de agentes e corretoras habilitados para operar com o programa. Ela se cadastra junto a essas corretoras. Depois desse cadastro, a corretora manda uma senha de acesso para o investidor. Com essa senha, o investidor pode fazer suas compras. Agora, por exemplo, esse investimento tem um retorno bom? Como que é o retorno? É parecido com outros investimentos no mercado? O retorno é bastante competitivo. Na verdade, você tem três formas de rentabilidade. Uma que é atrelada à taxa selic da economia, a taxa de juros. Uma outra é prefixada. O investidor já sabe qual é a taxa que ele vai obter no momento da aplicação. E a outra é o misto de uma taxa prefixada e um ajuste pela inflação medida pelo IPCA. E como que ele pode resgatar esse valor que ele emprega no título? Ele pode resgatar toda quarta-feira. Toda quarta-feira, o Tesouro Nacional compra esses títulos de volta pela internet. Mas a gente entende que o rendimento fica melhor se ele levar o título até o vencimento. Quanto maior o longo prazo, melhor a rentabilidade dos títulos. Esse investimento que ele faz, ele tem que recolher um valor para o imposto de renda? Ele paga imposto de renda em cima do rendimento? Sim, ele paga sim. É uma alíquota decrescente, que é igual para todos os investimentos de renda fixa. Começa com 22,5% no primeiro semestre e vai caindo até chegar a 15% a partir de dois anos. É importante saber que esse imposto de renda é cobrado na fonte e no momento em que a pessoa recebe a rentabilidade dela. Como que são os títulos? Quais são os prazos? Olha só, além desses tipos que eu falei, desses três tipos de rentabilidade, você tem prazos que vão desde um ano e meio, mais ou menos, até 30 anos de aplicação. Muito obrigado pela entrevista. Para as pessoas que ficaram interessadas em relação aos títulos, elas podem buscar mais informações no endereço eletrônico www.tesourodireto.gov.br